Segundo estágio. Pessoal, isso aqui é um teste que eu estou fazendo de perfuração. Percussor de 3.5, segundo estágio. Vamos ver o regaço que ela faz, tá bom? Vamos lá ver? Pessoal, é o seguinte. Essa aqui eu atirei há muito tempo com a 9mm. Atravessou uma, atravessou uma, atravessou duas. Olha só aqui, atirando. Essa flecha maior, com percussor de 3.5. Não chegou a atravessar não, mas parou ali, parou ali. A vantagem dessas flechas é que elas não destroem. Se eu quiser atirar aqui, eu vou atirar, tá? Agora eu quero ver eu atirar daqui. Olha, pegou quase em cima da outra. Mas só para vocês terem uma noção, que mesmo atirando com percussor de 3.5, com uma flecha bem maior que essa daqui, ela faz praticamente a mesma coisa que a 9mm. 3.5mm competindo com a 9mm. Isso aqui é uma elite, que é uma ferramenta de moecar. É uma arma totalmente legalizada, ou seja, você não tem restrição de calibre. Hoje, praticamente, eu nem uso mais nórdia. Não é porque eu não gosto, mas sim, por causa da restrição. Gostaria de dizer que esse projeto já é antigo aqui na nossa mão e ele veio para suprir a necessidade de vocês, tanto controle quanto de pé. Veja só, é uma arma extremamente compacta, legalizada, sem nenhum de restrição, no qual você pode alisar em qualquer lugar, tranquilamente, sem ter dor de cabeça, porque está no limite da nossa restrição hoje, que é 6mm. Mesmo ela utilizando um percussor de 3.5, que é o nosso menor percussor, ela faz mais estrago que uma 9mm. Por quê? Porque a seta, ou a lança, ela tem uma capacidade de perfuração, um impacto tremendo, tá? Com 3.5, economizando 3 vezes mais ar, ela é precisa ou mais precisa do que uma 9mm. Com certeza faz um estrago tremendo. E eu vou mostrar para vocês aqui o estrago que ela faz. Esse capacete é meu banco de prova. Essa seta foi atirada com a 9mm, gastando 3 vezes mais ar. Ela atravessou a primeira camada e atravessou a segunda camada. Mas utilizando o percussor de 3.5, ela também perfurou a primeira camada e quase perfurou a segunda camada, utilizando 3 vezes menos ar, que é 3.5. Você imagina se eu colocar um percussor de 6mm aqui? Com certeza ele vai romper a segunda camada aqui tranquilamente, utilizando menos ar do que uma 9mm e tendo a mesma precisão ou até mais. Ou seja, você está montado em uma super máquina, uma super ferramenta de perfuração, que é a nossa carabina que atira setas de pé, tá bom? Então está aqui. Economia, se você quiser. Legalidade, que é o principal. Você não vai ter nenhum problema de restrição. E você vai poder utilizar em qualquer lugar. Agora a gente vai testar o sistema Airbowl. Vamos usar duas flechas, uma de alumínio e uma de fibra de carbono. Como são pesos diferentes, como são pontas diferentes, são cumprimentos diferentes. Ponto de impacto não vai ser o mesmo, tá? Mas vamos fazer o disparo aqui para ver o quanto entra no álbum, tá? Muito simples de instalar. Sempre lembrar de colocar girando, tá? Está aqui, não cai, ok? Está com 150 bar e vamos atirar no segundo estágio. Segundo estágio, vamos lá. Pegou para baixo e vamos tirar agora a fibra de carbono, que é mais leve, tá? Coloca-se girando, não cai também. Vou mirar no mesmo ponto, vamos ver onde vai pegar. Ela é mais leve, com certeza ela tem que subir, tá? Ok, pontos de impacto diferentes, tá? Vou mostrar para você. De alumínio, que é mais pesada, pegou mais embaixo, não entrou tanto. E a de fibra de carbono, que é mais leve, pegou mais em cima, mas pegou no mesmo alinhamento. Vocês estão vendo ali que pegou no mesmo alinhamento. Mais pesado, pegou mais para baixo e a mais leve pegou mais para cima. Pessoal, fazendo um comparativo e dando opinião pessoal minha, olha só. O sistema que atira lanças de pescar, além de atirar lanças muito mais pesadas, a uma distância de 10, 5 metros, ela tem uma perfuração, um desempenho muito, muito maior, tá? Então se eu fosse praticar a pesca, sem dúvida alguma, seria lanças pesca. E se eu fosse praticar também o controle ou abate, seria isso que eu ia utilizar, tá bom? Porque tem muito mais força, tem muito mais capacidade de penetração e faz menos barulho, tá? E o sistema é muito mais compacto, tá joia? Se eu fosse praticar tiro ao alvo, se eu fosse me divertir, eu utilizaria o sistema de airbowl. Por quê? Com as distâncias maiores, ela teria muito mais eficiência, ou seja, acima de metro, com certeza as flechas teriam um desempenho muito melhor. Porém, perde em perfuração e força, mas ganha em precisão. E o sistema, ele é mais barulhento. Então seria mais para praticar o alvo ou mesmo para atirar a distâncias maiores. Para captura, para abate, para controle, não tem nada melhor que as lanças, tá? Não tem jeito, não tem como comparar e faz menos barulho, tá? E o sistema é mais compacto e aproveita melhor o arco. Lembrando que esse percursor é o percursor de 3.5, é o menor percursor que nós temos, que é de eficiência, ou seja, você vai utilizar ele para pescar, para fazer abate com sucesso. Agora você imagina essa ferramenta para alta performance, se você colocar um percursor de 4 pontos ou mesmo de 6 milímetros e vira um canhão. Agora depende da sua necessidade, se realmente você vai fazer isso, tá? Porque o 3.5 vai atender muito bem todas as suas necessidades, tanto para pesca, quanto para abate de grandes animais, e vai te resolver o problema, tá? E vai te dar autonomia. Lembrando que nenhum disparo foi feito acima de 160 bar, tá? Agora está com 145 bar, então vocês veem como o percursor 3.5 resolve o problema, tá joia? Muito obrigado e vamos para um próximo teste aí, beleza?